Devem ser os soldados desaparecidos da Trindade. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quantos eles são? Hora de ir. Hora de ir. Hora de ir. Não tenho espaço suficiente pra isso. Hora de ir. Hora de ir. Hora de ir. Hora de ir. Eu também faço. Hora de ir. 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 Preciso gerar isso eu mesma. Pronto. Hora de ir. 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 Olha só isso. Hora de ir. 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 Não tenho espaço suficiente pra isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Preciso fazer a água chegar até a roda. 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 Preciso fazer a água. Preciso fazer a água chegar até a roda. 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 O que é isso? Preciso fazer a água, chega até a rua. Preciso fazer a água, chega até a roda. 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 Eles não entraram. Essas figuras parecem aquelas criaturas, mas são graciosas. A caixa prateada de Isshel foi forjada no paraíso e trazida à terra. Aquelas criaturas fizeram a caixa? Nenhum falso deus ou fanático poderá passar. Eles já estão protegendo. É por isso que me abordaram tão agressivamente? Eles mantêm a caixa aqui até que o sol se renove. O sol se renovem a caixa aqui. Tem que ser aqui. Um eclipse e uma garça. É como as tatuagens da Honorato. Mais onde está a caixa? Mais onde está a caixa? O sol se renovem a caixa? Tchau, tchau. 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 Finalmente, consegui. Tchau. Tchau. Eu posso usar isso pra sair daqui. Tchau. 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 Tchau.